Então, são essas as contas que você vai ter que pagar, é... esses papéis. Como assim? Oxi. Oi! Ah, o que você tá fazendo aqui? É, eu tava passando as contas pra ela pagar e... quem é você? Eu já te vi em algum lugar. Não, você pode ter vindo aqui visitar um parente seu, mas eu trabalho aqui. É óbvio que você vai me ver aqui. Ah, você trabalha aqui? Que estranho, porque você nem trajada, tá? É, mas enfim, essas são as contas que você tem que pagar. Esses papéis aqui também, se você quiser, você pode pedir ajuda pros seus pais, porque você parece muito pequeno pra conseguir tanto dinheiro assim. Eu não sou pequeno não, eu trabalhei pra estar aqui. Desculpa então, mas sua aparência é bem pequena. Enfim, você vai ter que pagar isso, eu não sei como você vai fazer, mas... É uma dívida do hospital, então... Uma dívida do hospital. Primeiramente, eu tô num hospital público. Mas, do mesmo jeito, você vai ter que pagar. Todo mundo tem direito à saúde. Menino, se você quiser pedir ajuda pros seus pais, tudo bem, mas você vai ter que pagar. Você só pode tá me entrolando, né? É, olha a minha cara de quem tá de brincadeira. Você vem cobrar uma coisa da paciente que tá em coma. Ai, por favor, sai de um pouquinho de perto dela também, porque ela não pode receber muito horário. Obrigada. Como se ela entendesse, né? Oi. Então, é isso que você tem que pagar e eu acho que eu vou me retirar, porque eu não tô de papinho. Tá bom. Eu também não tô de papinho. Então, com licença, eu poderia sair daqui, por gentileza? Eu vou te pagar. Aham, vou pagar, sim. Ai, ai. Olha só, ela me entrega um monte de papel num hospital público, como se eu fosse cair nisso. Isso tá muito estranho, porque a Maria teve que vender tudo, mas tudo, pra entregar pra alguém. E será que esse alguém não é ela? Hum, tudo tá encaixando. Deixa eu dar uma olhada nessa pouca vergonha aqui. Hospital. Primeiramente, que isso foi escrito à mão, né? Não dá nem de notar, imagina. Ai, tô rindo pra não chorar. Continuando. Medicamentos, mil reais. Não teve nenhum medicamento extra. Tá, continuando então. E um soro não vai custar todo esse valor. Mil reais. Hospedagem, quatro mil. UTIs, dois mil. E médico, três mil. Total, dez mil. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Só pode. Nesse hospital, quem entra aqui não paga um tostão. Um tostão. Depósito em conta de Crodoaldo. Como assim, Crodoaldo? Pelo que eu me lembro. Um médico que veio atender ela, não tinha esse nome. O nome dele era Carlos. Alguma coisa assim. Na verdade, na ambulância, né? E ela nem tava trajada. Ela disse que ela era médica. E a conta deveria ser pagada pra ela. Ou seja... Tudo tá fazendo um sentido meio estranho. É estranho pagar pra uma médica que se chama Crodoaldo. Então quer dizer que ela é uma mulher e ela se chama Crodoaldo. Hum... Bela tentativa de enganação. E aqui, um monte de papel de contas e mais contas e mais contas e mais contas. Que a Maria não merece pagar isso. Eu tenho certeza. Ela só pode tá sofrendo por algum golpe. Só pode mesmo. Eu não sei mais o que eu faço. Eu acho melhor eu voltar pra minha casa. Pra pensar em alguma coisa. E ver se eu consigo ter alguma ideia. Pra tirar ela dessa situação. Ai... Não tá fácil, hein? Não tá fácil. Ser ciente amante. Não tá fácil, hein? Não tá feliz. É mesmo que eu te apenda... Obrigado.